Isto aqui deve ser calmo. Digo eu. Em princípio deve ser calmo. Esta música é épica. Parece que vai acontecer uma cena. Que na clara, pá! Se der tempo ainda vemos isso. Eu começaria por si, porque tem aqui à frente de si um homem de um partido que tem vindo aparentemente a cativar muito do eleitorado de direita e de centro-direita, no caso do CDS e do PSD. Quer dizer-lhe, ou dizer pelo menos aos seus eleitores, porquê que ainda vale votar no tradicional PSD e não pulverizar os votos com a iniciativa liberal? Boa noite aos dois, porque efetivamente há muitos pontos de convergência entre o PSD e a IL, mas há também pontos de divergência. E a IL, tal como o nome indica, é liberal, nós somos sociais-democratas e, portanto, são situações completamente diferentes em termos de um modelo de sociedade. Mas agora, nós neste momento temos tanto sociedade... Mas o Cotinho de Figueiredo, às vezes ele parece uma coruja, meu, a olhar para as pessoas, reparem, é assustador. Em termos de um modelo de sociedade. Eu gosto muito do senhor, mas reparem. Mas agora, nós neste momento temos... É muito assustador. É muito creepy, meu. A maneira como ele... Eu acho que ele devia trabalhar na forma como ele olha para as pessoas, porque isto assusta. Isto assusta para caraças, mano. Se eu estivesse à frente dele num debate político e ele olhasse assim para mim, parece que ele me quer matar, meu. Tanto socialismo em cima de nós, tanto Estado em cima de nós, que a convergência não é difícil. Agora, o problema é que no trajeto que vamos fazer, chegaríamos a uma dada altura e é que íamos divergir, porque a iniciativa da Liberia ia querer mais do que nós, menos Estado ainda, tem diversas propostas que vão nesse sentido, e nós temos o Estado como um elemento fundamental, regulador da sociedade. Agora não, quando a despesa pública representa quase 50% do produto, quando a carga fiscal representa 35% ou 35% do produto, quando estamos nisso para acabar, não é difícil nós... O Cotinho de Figueiredo é à Atena. Nós entendemos quanto há algumas coisas, como é evidente. E iremos perceber em que áreas... Agora não podemos ir tão longe, claro. Em que áreas, mas vamos ver o Cotinho de Figueiredo. Um é social-democrata, o outro é liberal, as defensas são assim tantas e tão estruturais que consigam esclarecer um eleitor que neste momento não saiba em quem votar. O que é que lhes gostaria de dizer? Boa noite, Clara de Sousa. Boa noite, Rui Rio. Eu gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para explicar porque é que o liberalismo funciona. Ai, que caralho! Eu tinha que dizer isso. Gostei muito de ouvir esta primeira intervenção do Dr. Rui Rio, porque de facto... O Cotinho de Figueiredo, com esta introdução, parece que o Namás tem meus putos. Será que resulta da mesma forma? É que depois, ao fim de algum tempo, começa a cansar. Ele está sempre a dizer isto. Está sempre a dizer esta, ele. É tipo a intro de youtuber dele. É a primeira vez que eu digo isto e que noto isto, mas também já não é a primeira vez que tem que dizer de... E concordamos junto. E a VANEI! Oi, a VANEI! Obrigado pelo Prime. Obrigado pelo Prime. Obrigado pelos 4 meses, pá. E obrigado por representar-se o leão da estrela, a VANEI. Grande VANEI, pá. Obrigado pelos 4 meses. Agradecido, amigo. Muito obrigado. Um diagnóstico e depois não é só no caminho que divergimos. É na falta de um sentido de urgência e de pressa que noto na parte do PSD e que me faz a impressão, dado o diagnóstico que fazemos ambos, de que temos demasiado socialismo, demasiado Estado e que há algo que tem que mudar e mudar de pressa e do nosso ponto de vista de uma forma mais radical. E aqui a pressa não é má conselheira? Não, pelo contrário. A pressa é aquilo que nos pode levar a sair desta situação que temos de estagnação há mais de 20 anos. A gente todos têm que perceber o seguinte. Era de IVANEI, não era de IVANEI. Não era de IVANEI, desculpa, desculpa. De IVANEI era isso, de IVANEI. A posição que o PSD assume pode conduzir a uma espécie de alternância, mas não conduz a uma alternativa verdadeira. Portanto, quando tivemos dois anos e pouco de uma legislatura, que é interrompida, em que o PSD fez aquilo que eu posso chamar uma oposição intermitente. E numa campanha eleitoral, é consensual que o doutor Rui Rio está a fazer uma campanha prudente, tentando não desagradar a ninguém. É evidente que falta um certo rasgo, falta ambição, falta a tal pressa. E falta até, permita que lhe diga, a coragem que o Rui Rio já exibiu noutras circunstâncias da sua vida política. E é isso que nós queremos trazer. Porque há coisas que temos que fazer e temos que fazer rapidamente. Porque o PSD mexe na saúde, mas mexe poucochinho. Mexe nos impostos, mas mexe poucochinho. Já iremos se envolver. E, no entanto, diz que ele daria um bom Primeiro-Ministro, disse-lhe no debate com Francisco Rodrigues Sérgio. Não disse só isso, tem de dizer o resto da frase. Então, faça a favor de acrescentar. Então, o bom Primeiro-Ministro, se fosse com base num programa com o suficiente cariz liberal e com alguém que estivesse junto dele que o mantivesse com determinação e coragem para levar a cabo todas as formas que o Partido efetivamente precisa. Ou seja, seria um bom Primeiro-Ministro se estivesse em iniciativa liberal a seu lado. Como é que... Ai, caralho. Ai, que bom. Parece, olha, o Contrito Figueiredo a paparica tanto o Rui Rio como eu vejo aqui uma possibilidade de haver uma paparicanço deste senhor e a Inês. Eu gostava mesmo que acontecesse. Desde hoje à tarde, que estou com esta cena, acho que fazia aqui um trio, aqui um homenage a torrar. Incrível, pá. Porquê é que não acontece esta coligação, pá? Pan e L e PSD? Pá, meus amigos, eu não sou aqui o arauto, mas eu acho que era... Já está habituado a perder! Já está habituado a perder! Já está habituado a perder! Já deste um cheque no link da Titan Lordis? Quero uma t-shirt de TG's e meus abraço. Porque não sou eu o dono do site. Mas obrigado-me, era obrigado pelos 5 paus e obrigado por te foda-se. E obrigado por me relembrares disso. Tenho que ir falar com os encarregados. Tenho que ir falar com os encarregados. Nós convergimos em descer o IRS, por exemplo. E convergimos em descer o IRC. Simplesmente, por exemplo, a forma de descer o IRS, nós mantemos, digamos assim, o modelo do IRS com... GEC, obrigado pelos 11 meses. Não está difícil, pás, os alandos. Pois a malta do chat. A malta do YouTube passa-se. Oh, porque não sei o quê! Eu não tiro os alandos. Obrigado, GEC, obrigado pelos 11 meses. Muito obrigado, amigo, muito obrigado. Grande rastro, pás, obrigado. Nós convergimos em descer o IRS, por exemplo. E convergimos em descer o IRC. Simplesmente, por exemplo, a forma de descer o IRS. Nós mantemos, digamos assim, o modelo do IRS, com as taxas progressivas, mas a IEL quer introduzir uma taxa única em dois passos. Ora, uma taxa única, toda a gente a pagar a mesma taxa, e pensa que é 15%, ou dá um buraco orçamental de todo tamanho, e dá também, ao mesmo tempo, uma grande injustiça. porque aquele que ganha 800 euros ou 900 euros vai pagar 15%, e aquele que ganha 5.000, 6.000 ou 7.000 irá pagar 15% também. Enquanto que o atual IRS, e bem, e até por imperativo constitucional, e bem, é progressivo. Portanto, o que eu quero é mexer nos escalões de uma tal. Mas imaginem, percebo, mas lá está. Este é sempre o problema dos sociais-democratas, não é? É que não vem a perspectiva de que 15% de 7.000 não é a mesma coisa que 15% de 7.000, meu. Tipo, pá, e para já acho que nem tenho a certeza que com 7.000 se pague 15% na taxa única da IEL. Eu acho que eles têm um modelo qualquer em que não é bem isso. De tal maneira que as pessoas passem a pagar menos. E vão passar a pagar menos, se ganhar as eleições, mas... Mas é que não é bem isso que... Imaginem, eu já vi a tabela deles, e tu não pagas 15% de 8.000, meu. Ele vai mostrar, e há, mas tu não pagas 15%. Deve estar a pagar menos de uma forma faseada. Não é tudo de uma vez só e nunca será uma taxa única. A questão do IRC é a mesma coisa. Aqui neste caso, eu percebo o que o doutor Rui Rio está a dizer porque tem que haver equidade e não igualdade. Porque toda a gente pagar o mesmo não é sinónimo de haver igualdade. Aliás, não é sinónimo de haver igualdade, não é sinónimo de ser justo. Portanto, tem que haver equidade neste caso. Ou seja, com as determinadas proporções tem que haver... A descida do IRC. Dois pontos. Bryce! Obrigado para o Primeiro. Muito obrigado, meu. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Mano, se o Rio não fez um cupo para o Porto, porquê é que votaram no Rio tantas vezes? É que ele teve lá bem da tempo, meu. Obrigado, Bryce. Mais dois pontos e até anotei aqui o IRC para a iniciativa liberal. Baixavam logo para 15% e eliminavam a derrama estadual. Bom, é um mundo maravilhoso. Só que o orçamento não aguenta. O senhor considera que a proposta da iniciativa liberal é uma utopia no país? Mas eu acho que... Espera lá. Não. Teoricamente, não. Eu acho que equidade... Igualdade era ter a mesma porcentagem para todos. Equidade é tu analisares a situação e perceberes quem é que realmente... Pá, tens que adaptar. Ou seja, de forma a que seja justo para todos. Ou seja, imagina. Tens um gajo muito abaixinho. Tens um gajo muito alto. Imagina que querem os dois assistir a um concerto e não conseguem porque têm uma barreira à frente. Se tu lhe vais dar o mesmo caixote aos dois, o gajo mais pequeno não vê. Percebem? Estão a perceber? Temos. A ideia. Portanto, tens que dar um caixote maior ao gajo mais pequeno e um caixote normal ao gajo maior para que fiquem os dois à mesma altura. Isso é equidade. Não é igual. Igualdade. Do ponto de vista da receita fiscal, sim. Do ponto de vista da taxa única de 15% é injusto. Aí não é uma questão utópica. Aí é um modelo. Eu já ouvi esta crítica algumas vezes e convém explicar às pessoas que uma taxa única de DRS, com a isenção que nós estamos a propor a determinado nível de rendimentos, não produz a mesma taxa de imposto para toda a gente. Eu trouxe, espero que se consigam ver, três exemplos de 1.200 e 3.600 euros. Já vi este gráfico 20 mil. E como se vê, taxas médias pagas pelas pessoas vão de 2,8% até 12,2%. Se não estou a erro. Eu gostar aqui. Portanto, à medida que os escalões que o rendimento vai aumentando, a taxa média de imposto vai aumentando. O imposto está... Eu nesta situação, se fosse o Rui Rio, podia lhe dizer, olha, pode-me dar essa imagem que eu quero ver? Eu pedia-lhe literalmente a imagem. Gostava de lhe ver. Gostava de ver a imagem. Se eu não soubesse, se eu nunca tivesse visto este gráfico, pedia-lhe a imagem. Eu já vi este gráfico bem umas 300 vezes. Já vi esta tabela 20 vezes. Já sei qual é o esquema. Mas se o Dr. Rui Rio não sabe, devia ter pedido. Pessoa Única com isenção é progressivo, nesse sentido é constitucional. Mas nós também temos deduções... É progressivo porque a porcentagem e a aplicação rolou maior? Não, porque tem uma isenção e, portanto, até 800 euros não se paga... Aliás, a nossa proposta é de 700 euros, não se paga imposto. E, portanto, os primeiros estão isentos, portanto, só se paga sobre a diferença e é isso que o torna progressivo. Portanto, não se paga a mesma taxa de imposto, sendo, evidentemente, aqueles que têm rendimentos mais elevados, que têm uma taxa, depois, média... Mais elevados acima de 3.600 euros. Imaginem. Tipo, até aos 3.600 euros, vocês pagam tipo 12, qualquer coisa por cento. Ou seja, pagam 2, qualquer coisa quando têm 700, 800, pagam tipo 6, qualquer coisa quando têm tipo 1.500, olha o que é que é, e pagam tipo 12, qualquer coisa quando têm 3.000 e tal. Só pagam 15... Não, eu acho que só pagam 15% aqueles que cedem os 3.600 euros de ordenado mensal. Percebem? Mais elevado. 15% aqueles que cedem os 3.000 euros. Se é aquilo que eu estou a perceber. Atenção. Também. Ora, o importante aqui e a justiça que o Dr. Rio Rio parece querer salvaguardar no sistema fiscal, tem que ser visto de outra forma. Nós hoje temos um gravíssimo problema de saída de jovens qualificados de Portugal, em boa parte por causa da excessiva progressividade do nosso IRS. a partir do momento em que os jovens com alguma qualificação passam a barreira dos 1.500 ou dos 1.800 euros brutos de imposto, pagam imediatamente uma taxa marginal que se aproxima muito dos 40%. Ora, isto não é comportável quando noutros países os países devem viver. E quais invariavelmente países com partidos liberais, tudo isso é uma forma de afastar a inteligência e a qualificação das pessoas que temos em Portugal. É verdade. Obviamente, quanto mais alto é o imposto, menos as pessoas ganham. Não é verdade. Simplesmente, se nós formos aplicar essa receita, isto para lá da questão da justiça vai abrir buraco no orçamento. Um tombo na receita absolutamente brutal. Fizemos essas coisas como levam um tombo. Oh, oi. Oh, doutor Rui. Mas isso, claro. Mas eles têm que fazer. O modelo económico tem que ser construído para justificar este rombo. Ou seja, tem que se cortar. Para se dar aqui, tem que se cortar noutros sítios. É isso que eu quero ver. Aliás, a situação da educação era uma das coisas que ajudaria a manter este sistema. E vou-vos ser muito sincero. Se o facto de se pagar a educação fizer-se com que as pessoas recebessem bem, eu não me importava nada. Vou ser franco. Quer dizer, também é um bocado hipócrita. Quer dizer, eu paguei a minha educação. Não fui eu, fui aos meus pais, mas de qualquer forma paguei basicamente o valor que eles queriam que se pagasse. Não paguei ao Estado, paguei à Católica. Portanto, basicamente, eu paguei para aí, já nem sei, então, 12 mil, paguei para aí 18 mil euros pelo curso no total. Portanto, quer bastante, não é? E isso é aquilo que eles supostamente criam na proposta inicial, para aí, sei lá, à vontade de 20 mil, 25 mil, depende um bocado também do valor do curso, não é? Como é lógico. Mas isso era aquilo que eles queriam. A questão é, isso só iria, isso só iria, e quem não pode, já lá vamos, eles diziam que quem não pudesse pagar, não pagava, ok? E depois isso também tinha que ser explicado, que era como é que as pessoas que não podiam pagar, não pagavam, e como é que eles iam, como é que eles iam, recuperar esse dinheiro, ou seja, pá, estão a investir na educação de uma pessoa, tipo, se a pessoa não consegue pagar a educação, como é que eles vão recuperar o dinheiro que falta? Percebem? Sim, sim, sabe, mas é o que eu estou a dizer. Claro que não, claro que quem anda na pública não paga, mas é isso que estamos, já lá vamos, calma, se fosse proposto este modelo, que eles queriam propor inicialmente, agora já nem está no programa, que eles retiraram, mas se fosse proposto este modelo, daquilo que eu percebi, basicamente vocês iam ter que pagar o vosso curso, através do vosso ordenado, ou seja, só se vocês ganhassem mais do que X valor, é que vocês iam pagar isso, e era como se fosse um imposto, sobre o vosso ordenado, ou seja, vocês iam pagar a vossa educação, sobre o vosso ordenado, e aí eles iam buscar muito dinheiro, é isso que acontece no UK, exatamente, era isso, é esse modelo, esse é o modelo que o JCF disse que ia ser aplicado, era o modelo próximo ao do Reino Unido, basicamente. Não é bom, estou me perguntando, é como é lógico, e portanto, vocês querem baixar o IRS, se não arranjas emprego não pagas, é só quando arranjas emprego, só começas a pagar, assim que começas a trabalhar, não pagas antes, eles tinham especificado isso lá no programa. Taxa única de 15%, e durante um período ainda, 28 salve erro, durante um período com duas taxas, segundo eu li, pois querem reduzir o IRC, em 15 pontos percentuais, o que dá 50% da receita do IRC, receita do IRC à volta de 5 mil milhões, daria numa conta linear 2,5, admito que seja menos, porque também há menos fuga, admito perfeitamente que seja menos, e por isso nós também queremos baixar o IRC, e fazê-lo à cabeça, precisamente, porque são as empresas que criam um emprego, e que pagam os melhores salários, que todos queremos, portanto, há menos fuga, começamos, não é pelo consumo, o IRS vai depois facilitar o consumo, mas isso é o que nós pretendemos, agora, com moderação, porque se nós fazemos isso, há a escala que o IRC propõe, é uma escala brosce mental, isso não pode ser, e estamos ainda para já, só na parte de escala. Mas fiz as contas? Fizemos as contas, e quero tranquilizar o Dr. Rui Rio, os nossos espectadores, que somos responsáveis dessas propostas fiscais, acreditamos a convictamente que elas produzem crescimento. Então, como é que isto se paga? Pronto, ou seja, ok, ele agora vai ao ponto que eu quero, mas a questão é, pelo menos o Rui Rio, ou seja, portanto, não percebo o que é que eu acho que devia haver aqui uma coligação, porque, é assim, eu sou muito da opinião que quando há forças demasiado vincadas, elas devem ter um controle, e aqui neste caso, este trio, que se propõe, ou que não se propõe ainda, mas que eu gostava que acontecesse, cancelam-se muito, ou seja, o exagero de cada um é negado pelo outro, e isso acaba por produzir um centro bom, percebem? Neste caso, se a IEL e o PSD e o PAN se coligassem, o PAN, com os exageros deles do ambientalismo, era um bocado negado pela postura da IEL, mas, no entanto, trazia a preocupação do ambientalismo para cima da mesa, ou seja, não era a jafardice do vamos economizar tudo e cagamos no ambiente, ok? Temos o PAN aqui para enfiar aqui alguma responsabilidade. O PAN não tem assim tanta força, mas pelo menos ia estar representado à mesa e ia conseguir negociá-la. Mano, em todos os países, já tivemos essa conversa aqui à tarde, muito provavelmente em todos os países onde há liberalismo, os liberais e os verdes estão coligados. O PAN vai para onde lhe der jeito. O PAN vai para onde lhe der jeito. Mano, ouvimos o debate hoje à tarde e eles pareceram até entender-se em grande parte. Pá, acho que, acho que é possível, ok? Eu acho que é possível. Não tenho a certeza, não sou entendido em política, pá, os entendidos em política que me digam, mas eu acho que é possível. De qualquer das formas. Agora, PSD e IL, pá, super possível. E acho que a IL serve para, como o JCF disse bem, empurrar o PSD para a frente. Portanto, eu acho que é assim, aquilo que se passa atualmente no PSD é que o PSD não tem a força que tinha há uns anos atrás. Pá, não tem. O PSD perdeu muito da credibilidade e da força que tinha. Principalmente por causa da austeridade e etc. perdeu a confiança dos portugueses completamente. E esse é o problema do PSD em Portugal. Que é, quando entra, entra em períodos de crise, entra para resolver crises e lixa-se sempre por causa disso. Porque tem que fazer cortes, 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 cortes. E as pessoas já associaram isso ao PSD. As pessoas já associaram essa questão dos cortes ao PSD. Portanto, a IL aqui entra quase como uma... É pá, uma força nova para o PSD. Que eu acho que deveria haver aqui, pá, pelo menos uma coligação. Deixa ver se eles se entendem, muito sinceramente. Se forem sozinhos, não sei. Se forem sozinhos, não acredito. Aliás, eu já acho difícil, já acho difícil conseguirmos tirar de lá o PS. Se estes dois não se entenderem, então esqueçam. É um sonho completo. A nossa proposta neste momento de duas taxas, a caminho da tal taxa única que gostaríamos de ver um dia implementado em Portugal, custa cerca de... O que é que eu digo isso ao Cavaco? Pá, o Cavaco também não foi propriamente mais um mês. Tomás, obrigado pelos 20 meses. O que é que eu digo ao Cavaco? Não estou a perceber. O que é que é que é que é que eu estou a dizer ao Cavaco? O Cavaco deixou isto tudo. Claro, mas... Man, Tomás, obrigado pelos 20 meses. Mas o Cavaco, pá, são situações pontuais. O Sócrates também lixou isto tudo. E vocês querem atirar essa culpa para cima do PS? Pá, eu não. Tomás, obrigado pelos 20 meses. Eu não acredito que o PS atualmente seja representada totalmente pelo PS de Sócrates, meu. Não consigo. Pá, não consigo fazer isso. Se não, não, caramba, se não, não tenho confiança nenhuma em partido nenhum. Percebem? Deram todos cabo disto. Deram todos cabo disto. É uma realidade. gerir as insolvências que o PS deixa. A imagem do PSD é o Cavaco. Difícil. Não acredito que seja. Eu acho que a imagem do PSD atualmente é o Passos Coelho e não o Cavaco. Não acredito que essa imagem do Cavaco é o Passos, exatamente. O Cavaco já foi há muitos anos. Pá, se calhar os nossos pais são capazes de se lembrar disso. estás apenas a falar do Passos Coelho. Não podes generalizar essa do coitadinho do PSD. Eu não estou a dizer que o PSD é coitadinho. Atenção, estou a dizer que ele perdeu muita força por causa da situação do Passos Coelho e da austeridade. Eu disse alguma vez aqui que o PSD eram coitadinhos? Claro que não. Não votaríamos a advogar. Eu nem vou votar no PSD? Acreditamos mesmo que é uma forma de não só aumentar os salários líquidos, mas também uma forma de aumentar o crescimento económico. As pessoas não têm noção, mas por cada ponto e meio de crescimento económico que tivemos a mais, temos quase mil milhões de euros de receita a mais que o Bloco do Carvalho Fiscal. Portanto, só o crescimento económico paga metade deste custo. E o resto, as pessoas não se podem esquecer, com o Orçamento de Estado tem 91 mil milhões de euros de despesa todos os anos. 1% de poupança neste valor paga a outra metade. E ainda não estão a entrar no dinheiro que se está despediçado a TAP, nas receitas que podemos ter como privatizações e na racionalização de serviços públicos que também está no nosso programa, que seja na saúde, seja na educação. Portanto, é confortável se acreditarmos como a Iniciativa Liberal acredita que uma redução fiscal produz crescimento e as pessoas precisam de crescimento para terem melhores salários e para não terem que emigrar. É um crescimento assim tão inviato que não coloque o país em maus lençóis? Sim. Obviamente, uma redução dos impostos produz crescimento. Aí estamos. Acredito nisso perfeitamente, por isso é que nós propomos a redução dos impostos. Mas o senhor tem vários se. Nós, não, tem um se só, só tem, relativamente à Iniciativa Liberal tem muitos se, mas relativamente àquilo que é a nossa proposta tem o se que é transversal a todos. Mesmo a proposta da Iniciativa Liberal é num padrão de normalidade. Nós num padrão de normalidade propomos isto. Se isto houver uma anormalidade qualquer, obviamente não pode ser a mesma coisa. Isto é evidente para todos. Por amor de Deus, temos de ser honestos. Agora, o crescimento que nós, o crescimento do PIB nominal, nós entendemos que quando chegarmos a 2026 temos 17,3 mil milhões de euros de receita adicional por força do crescimento económico. E agora temos de dar um destino a isso. Nós com a redução de impostos que estamos a fazer, damos um destino de 11,5% disso. 2 mil milhões de euros. Mas depois damos o dobro disso para a redução do déficit, porque é absolutamente fundamental com o déficit e com o endividamento que nós temos. E depois damos 65,5%, que é o aumento nominal da despesa, que tem de ser, porque senão nós não conseguimos, nós devemos cortar o peso da despesa no produto, não é? Sim, seguramente, e temos isso programado, não podemos esperar que isso aconteça derrumpante, porque senão os serviços públicos vão à valência. Claro. Monte, obrigado por dar o sabor ao Zé. Obrigadíssimo. Obrigado, Monte, obrigado por dar o sabor ao Zé. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Há falência, quer dizer, não é uma falência. Então é que tudo piora, os funcionários públicos não têm aumentos, os pensionistas não têm aumentos. Há aqui uma outra diferença. Isto é para fazer devagar. O PSD anunciou recentemente que dá preferência ao IRC versus ao IRS. Os dois primeiros anos, IRC, depois o IRS. Exatamente. Acho que para as famílias portuguesas era muito importante dar um sinal que desde já o IRS tem que começar a dar sinais de desagravamento. E a taxa única não é uma bizarria. E a taxa única, ou o caminho para a taxa única, produz de facto salários líquidos superiores a todos os portugueses. As nossas contas estão feitas para que ninguém pague mais imposto. Todos pagam menos imposto. Sem comprometer o déficit. Na Europa... Ui, pois aí é boa pergunta da Clara de Sousa. É isso que é importante perceber. Aqui não se vê. Portugal está aqui com sete escalões e há partidos que querem pôr a nove escalões. Não há tantos escalões de IRS na Europa em lado nenhum. E nós gostaríamos do pôr do lado esquerdo com um ou dois escalões. Há onze países nesta situação. Não é propriamente uma aventura radical. E que países são esses, João Coutinho e Figueiredo, que nós não conseguimos ver? Estão na República, Checa, Roménia, Hungria, Bulgária, Suécia, Polónia, Lituânia, Holanda, Irlanda, Esmováquia e Croácia. Alguns dos países que nos ultrapassaram nos últimos anos. Sim, sim. Uma boa parte deles nos ultrapassaram. Exatamente. E repara, não estou a fazer a demagogia. Simples de dizer... Bom, obrigado por dar sabor ao Jesse Pinkman. Thanks, man. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado, man. Obrigado. Porque era ele. Porque era que ele vai falar sobre isso. Sim, sim. Uma boa parte deles nos ultrapassaram. Exatamente. E repara, não estou a fazer a demagogia simples de dizer é o sistema fiscal que produz todo o crescimento. Há muitas outras coisas que também propomos no nosso programa podem ser adoptadas porque a capacidade empreendedora e realizadora das pessoas e a sua energia criativa não está a ser aproveitada e não é só por causa dos impostos. Há muita coisa. Há muito mais. Rui Rio, neste caso... É verdade. Isto ele tem toda a razão. Percebem? Eu valorizo muito a opinião do Contrínio de Figueiredo e principalmente de outros elementos da IEL porque todos eles têm este pensamento que é vamos tentar incentivar as pessoas a serem criativas e a terem mais rendimento no trabalho porque grande parte das pessoas em Portugal não têm rendimento no trabalho. Não têm. Aliás, começando pelos serviços públicos. A maior parte da malta nos serviços públicos está-se completamente a cagar para aquilo que está a fazer. Nem querem saber. Por isso os serviços públicos funcionam mal porque grande parte das pessoas que lá trabalham nem querem saber, meu. Não querem saber daquilo. Mas também quem é que somos nós para julgar? Percebem? Quem é que somos nós para julgar? Oh, mano, no privado não é assim como. Claro que também é assim. Imagina. No privado pode não ser tanto assim porque corres o risco de ser despedido. No entanto, acaba por ser quase que uma rotina. imagina, tu vais para o teu trabalho fazes as tuas funções desempenhas bem as funções se estiveses habituado a fazê-las todos os dias chegas lá e fazes igual. A questão é não tens iniciativas, meu. Não tens iniciativas para melhorar as cenas e também não és incentivado a isso. Ou seja, se sabes que não vais receber mais para que é que caralho tu vais-te chatear? Não vais. Vais para lá fazes o teu trabalho vais-te demorar às 6 da tarde vais para casa ver séries com a tua mulher. Estás a perceber? Ou fazer filhos. Puto, isto é... Man, Portugal não foge disto. Nem vai fugir nunca porque enquanto estivemos nesta caixa do ai meu Deus temos que ter um trabalho pá pronto isso já vai de cada um mas pronto temos sempre aquela mentalidade do temos que ter um trabalho das 9 às 6 acabou pá vais ao trabalho chegas lá desempenhas a tua função vais para casa acabou. Pá não há incentivos, meu. Não há incentivos. Eu isso para eu conseguir para eu conseguir aproveitar tudo aquilo que estou a fazer e conseguir declarar o dinheiro todo foi uma luta do caraças. eu para perceber como é que tinha que fazer isto ninguém me sabe explicar é que nem contabilistas sabem como é que a maior parte deles me explicaram como é que raio funciona o meu processo fiscal percebem? Foi uma luta do caraças para regularizar isto tudo e com muita ajuda de malta que já tinha já tinha essa info antes de mim portanto hoje em dia pá em Portugal principalmente nos outros países graças a Deus as coisas já estão a mudar um bocado mas em Portugal me dá muito esta mentalidade e eu tinha-vos falado sobre a questão dos nativos das donations que quem me dera a mim que houvesse um modelo em que eu conseguisse declarar isto porque eles não me deixam ou seja eu não recebo 500 paus mais do que 500 euros em donations e mesmo que recebesse o modelo é tão parvo a ver se vocês entendem mesmo que eu recebesse mais do que 500 euros em donations se for menos que uma single donation ou seja imagina que chega aqui um gajo e me dá 300 paus e depois chega aqui outro gajo e dá-me outros 300 eu não consigo declarar esse valor porque a lei dos nativos só prevê que eu tenha que declarar valores acima dos 500 ou seja a menos que chegue aqui um gajo e me dê 501 eu não consigo então por exemplo eu não consigo declarar isto é tão estúpido é estúpido porque eu gostava de declarar esses valores e não consigo não é minha pois não a culpa não é minha mas é estúpida está mal feito percebes a lei não está bem feita e é isto é isto que eu digo em Portugal que é preciso esta reforma meu e como são sempre os mesmos que lá estão nunca muda porque estas pessoas são completamente aluadas a maior parte da malta que está no governo são completamente aluadas para estes novos porque há muitos novos trabalhos muitos novos trabalhos não é só ser streamer ou youtuber ou whatever há carradas de novos trabalhos há montes de gente a trabalhar em freelance montes de gente criativa que tem cabeças gigantes que tem ideias brutais e que são muito mal aproveitadas porque o sistema fiscal em Portugal é muito desatualizado e um gajo vê-se a arrasca para conseguir fazer uma carreira aqui é pá é muito mal mesmo e ela está-se a cagar ela não se está a cagar e por vezes ela vem para casa a cagar o que não acabou lá é pá arrastariam certo mas imagina isso é o caso da tua mãe eu estou a falar na generalidade dos portugueses se tu deres a oportunidade a um português para chegar ao trabalho fazer o trabalho que tem a fazer vir-se embora à hora certa e não se chatear mais com aquilo ele vai fazer isso percebem? ele vai fazer isso estão a entender? vai fazer isso não se vai chatear e não se vai chatear porquê? porque ele sabe que não vai haver incentivos não vão haver recompensas não vai haver nada ou seja ninguém o vai premiar eu posso dizer a minha experiência com o mercado de trabalho normal vá dito normal a minha experiência com o mercado de trabalho dito normal foi eu fazer um estágio em que eu dei o litro eu dei completamente o litro o máximo que eu posso dar introduzi várias coisas novas no sítio onde estagiei cenas que eles não faziam a que até hoje funcionam lá ou seja coisas que eles até hoje fazem que eu introduzi tive que ser eu ok? chegou ao ponto de haver coisas que eles mandaram para a malta do departamento informático e que voltou para trás e fui eu que fiz eu com um curso de comunicação social eu é que configurei aquilo reparem bem e basei não tinha um guito para me pagar não tinha um guito para me pagar e eu inclusive na altura quase que me ofereci para trabalhar lá de Borla portanto reparem bem pá portanto com um sistema destes como é que nós podemos funcionar percebem? não podemos funcionar enquanto país é impossível é impossível estão a ver? e o que é que eu fiz? olhem peguei na cena que sabia fazer e continuei e pronto e cá estamos hoje 4 anos depois ou 5 depois disso ter acontecido continuo a fazer é uma estupidez meu é uma estupidez pá é assim eu não diria que seja dos primeiros a fazer isso até porque eu não na altura não ganhava que justificasse posso vos dizer que quase com toda a certeza que o primeiro streamer português a ter a situação toda regularizada foi o Zorlac quase com toda a certeza obrigado Ruben obrigadíssimo obrigado por dar o sabão ao Tiago o primeiro streamer em Portugal com a situação toda regularizada foi o Zorlac obrigado Ruben obrigado obrigado por dar o sabão ao Tiago foi o Zor o Zor foi o gajo que foi à procura de saber como é que se podia fazer as coisas o impacto o impacto pá penso que também o impacto hoje em dia também tem tudo em ordem claro aliás a maioria de nós tem pelo menos aqueles que levamos isto mais a sério como é lógico e aqueles que trabalhamos já há muitos anos nisto mas mas o o Zorlac foi o gajo que mais que mais se preocupa com isto e ajudou-nos a muitos a nós todos com isso sinceramente há procura de contabilistas para redes sociais mas não há procura de contabilistas para tudo na realidade mas portanto olha se forem contabilistas já sabem especializem-se nisto pois foi e foi é muito difícil é muito difícil mas é mas é mas é isso pá nesta situação eu sinto que não há incentivos e pá e põe de parte da situação dos streamers porque nós honestamente somos privilegiados tipo somos pá não vamos estar aqui a negar somos privilegiados também é assim foi muito fruto do nosso trabalho é uma realidade é verdade agora pá eu felizmente eu felizmente tenho a sorte de ter uma agência por trás que tem contabilidade tem um departamento de contabilidade portanto eu não pago ao contabilista quer dizer vou pagando através do trabalho que vou fazendo que também vai a uma porcentagem para eles como é lógico mas tenho essa sorte mas pronto segurança ainda é uma coisa muito procurada para obter estabilidade na vida mas é mas é um bocado essa a cena debater com meritocracia é uma utopia change my mind man a meritocracia devia ser uma cena que nem deveria ser uma cena utópica devia ser uma cena devia ser uma cena garantida percebes e não é infelizmente em Portugal pelo menos não é bem anyway vamos avançar até porque há mais matérias que eu gostaria de que debatessem neste frente a frente porque de facto querem menos estado na economia mas têm algumas divergências de fundo ambos querem a privatização da TAP ficámos a saber Bruno não sei o que é que isso interessa não se fala isto sou do centro assumiu isto num debate com o Francisco Rodrigues o que é que mudou evoluiu alterou relativamente à TAP diz sempre a mesma coisa mas não o tem no programa plasmado pronto mas é quer dizer é aquilo que eu tenho dito desde sempre o senhor no programa diz que quer um programa de reestruturação empresarial à semelhança do modelo adotado na caixa só há uma divergência relativamente na TAP há uma divergência relativamente à IEL porque a IEL diz nem mais um destão para a TAP e eu não posso dizer isso ou não devo dizer isso uma razão muito simples eu defendia que nada disto devia ter sido feito ou seja a TAP estava privatizada pelo governo anterior e bem e este governo foi fazer uma asneira e privatizou metade e agora privatizou outra metade e agora tem a criança que é uma criança grande e gorda nos braços e que tem um historial e que tem um historial de déficits que foram sempre pagos por nós e portanto não deveria ter feito isto a partir do... Agora há um problema agora há um problema grave que é como é que vamos dizer às pessoas que vão ter que esta cena toda que andaram a pagar foi tudo para o olho da rua ou seja pá vai ser complicado vai ser um bocado difícil eu não me apeteço pagar nem mais um chave por aquilo mas é um bocado difícil dizer às pessoas olha sabem o trabalho todo sabem os impostos todos que andaram a pagar para este buraco olha agora vai com o caralho vai com o piso o momento que fez e que neste momento já lá meteu já deve ter tido perto de 2 mil milhões uma coisa desse género eu não posso dizer nem mais um chave eu não me parece que esse seja o modelo da IL estás a perceber bro? não me parece que seja esse modelo capitalista liberal puro e duro não acredito que seja esse o modelo da IL até por aquilo que eu vejo que eles têm preocupações sociais grandes até porque senão perco esses 2 mil milhões tenho de dizer pronto agora é preciso capitalizar a TAP e a seguir privatizar se for nem mais um tostão eu perco tudo que já lá metemos isso aí então é uma desgraça não estamos em desacordo fundamental sobre isto nem mais um tostão acho que ambos podemos estar de acordo de privatizar tão cedo como possível indiscutível nunca devia ter sido e em algum momento conversa com a iniciativa liberal na necessidade de privatizar também a caixa de depósitos ou a RTP não a caixa não concordo porque a RTP é assim é RTP ah sim oiçam ó doctor eu não estou a devidar oiçam peraí lá vamos voltar um bocadinho atrás eu não estou a devidar que existem pessoas que se esforçam porque querem e porque gostam realmente daquilo que fazem mas isso são exemplos muito raros em Portugal infelizmente porque olha para já o nosso sistema educacional não é um sistema que permita não é que permita mas que incentiva as pessoas a fazerem coisas que gostam pá infelizmente não é e e a maior parte das pessoas em Portugal não fazem coisas que gostam vão parar a cenas que não que não gostam ou porque são iludidos imaginem pá eu posso-vos dizer eu podia ter acabado a fazer uma coisa que testava foi muito por sorte que eu acabei a fazer uma cena que eu adorei porque eu quando terminei o 12º ano terminei-o em ciências e tinha média para entrar em engenharia informática e tinha convicções este que queria ser engenheiro informático e felizmente até foi por alguma influência dos meus pais meti algum juízo na cabeça e pensei nunca na vida eu vou ser feliz a fazer isto porque eu não detesto isto eu tinha uma ideia muito errada daquilo que era engenharia informática e felizmente acordei a tempo e olha por graça do Espírito Santo fui parar a comunicação social que descobri mais tarde durante o curso que era a minha vocação basicamente foi um bocado foi um bocado a retna até por 20 ciências para um curso de línguas cruz obrigado pelo Prime thank you obrigado mas é isso estás a ver é o Rui infelizmente é um bocado o caso de toda a gente cruz obrigado pelos 13 meses obrigado obrigado cruz obrigado pelos 13 meses e ao Rui também se calhar imagina se eu te perguntar assim tu queres-te esforçar a mais do que deves sem ter os incentivos para isso provavelmente não se não é uma cena que gostes de fazer porque é que resto te vais esforçar mais vais fazer aquilo que te compete e pronto pelo menos nos dois últimos anos já deu lucro certo a minha opinião sobre a RTP é isto eu acho que é útil e já sabemos que por exemplo a Daniela não é assim e a Lusa são perspetivas diferentes depende um bocado se as pessoas gostam de fazer as coisas ou não e está assente só nisso e isso é muito mal ou seja vocês dependerem essa situação de estar assente se as pessoas gostam do trabalho que fazem ou não é muito mal se as pessoas gostam do trabalho que fazem devem ser incentivadas a fazer esse trabalho isto é a minha opinião claro que não vivemos num mundo cor-de-rosa dos arco-íris e em que tudo pode haver dinheiro para tudo claro que não e as empresas terem dinheiro para pagar os trabalhadores todos nós aqui claro que não mas meu pelo menos alguma coisa alguma coisa são úteis são canais mais sóbrios são canais que têm obrigação de ser isentos e que enfim até têm melhorado um bocadinho ao longo do tempo penso que prestam serviço importante à sociedade agora não pode acumular prejuízos como em tempos da RTP como neste momento nos dois últimos exercícios já teve lucro apesar de ter capitais próprios negativos mas já foi tendo lucro se continuar nesse caminho eu não vejo necessidade de privatizar se começar a ser uma sangria financeira bom aí não há outro remédio mas é que já é uma sangria financeira para os contribuintes porque diz que dá lucro porque recebe 220 milhões de euros se não estou a erro mas também prestam dinamizações compensatórias pagas pelas pessoas a sua fatura de eletricidade por todos vejam ou não vejam portanto qualquer português tem que pagar RTP mesmo que não tenha interesse no RTP mas pré faz sentido o serviço público o serviço público aí pode ser a nossa diferença de liberal não conhece qualquer relevância estratégica à TAP à Caixa Geral a Clara de Sousa já lhe interessa muito que se fale sobre isto que é o ordenado dela que está aqui em casa é a mesma coisa da conversa da importância estratégica da TAP e depois vai-se a ver não tem história da importância nenhuma a RTP é a mesma coisa da conversa da importância estratégica da TAP e depois vai-se a ver não tem história da importância nenhuma quando se tem que argumentar com importância isto não foi feito na SIC isto foi feito na RTP a Clara de Sousa está na SIC pá eu estou todo baralhado não tenho nem sei então isto isto não é da RTP RTP3 sim isto é da RTP3 ah isto foi na SIC e eles retransmitiram é isso ok 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 não sabia vou ser sincero eu estou tudo perdido eu não vejo televisão vou ser sincero eu vejo televisão pela internet portanto eu não faço a mínima ideia nem sei onde é que a Clara de Sousa está agora ok ok faz sentido mas isto é um bocado estranho porque isto então foi cedido pela SIC se foi cedido pela SIC um bocado esquisito isto está aqui é porque já está a ir ao bolso dos contribuintes não tem outra razão não tem importância estratégica e o serviço público importante que a RTP pode prestar na defesa da língua e da cultura portuguesa pode como em muitos outros países ser contratabilizado com operadores privados isso acontece com grande sucesso em muitos outros países e também não precisamos de um banco público como a Caixa Geral de Depósitos mas é um banco público que tem tido sucesso na sua estruturação por um único motivo porque desde que foi intervencionado imagina claro que eles transmitem todos os debates mas não é isso que tem causa é que alteraram o símbolo da estação porque isso acontece com um grande sucesso em muitos outros países e também não precisamos de um banco público como a Caixa Geral de Depósitos mas é um banco público que tem tido sucesso na sua estruturação por um único motivo porque desde que foi intervencionado e levou uma injeção de quase 5 mil milhões de euros há poucos anos o sucesso que teve deve-se ao facto de ter sido obrigada entre outras coisas pela União Europeia a seguir regras iguais a bancos privados a estar completamente independente das influências e orientações que recebia do terreiro do passo entanto deixando de receber orientações políticas para conceder créditos amigos e créditos ruinosos muitos deles que ainda estamos a pagar e tem a ver com outras cenas muito tristes da cena financeira portuguesa se não fosse isso a Caixa Geral de Depósitos não tinha feito a recuperação que fez porque se conversou como um banco privado Caixa Geral de Depósitos não há muitas cedências nesse campo a Caixa Geral de Depósitos que neste momento não oferece problema foi capitalizada não oferece problema tem uma excelente administração foi bem escolhido o Presidente neste momento todos nós concordamos testo admirado PS não foi buscar aí não foi buscar ninguém estamos os dois admirados esqueceu-se esqueceu-se não repara esquepou-lhe um mas nesse campo diz-se chá agora um banco de capitais públicos com uma cota de mercado apreciável como tem a Caixa Geral de Depósitos entendo que tem um papel a desempenhar na economia no financiamento das empresas que muitas vezes a banca privada não quer e está no direito de não querer fazer esse trabalho portanto eu uma vez que a Caixa então achas que cada pessoa devia receber pelo trabalho que faz até estou com medo de responder que sim não sei o que é suposto eu dizer que não não sei está capitalizada está equilibrada não está a dar prejuízo aos contribuintes antes pelo contrário pode começar a dar dividendos e tem dado dividendos ao Estado eu acho que lá está temos aqui a divergência acho que um banco público aí faz sentido mas não é um dogma porque se começar a ter problemas também não é só isso no dia em que tiver critérios que não são os critérios mais racionais da concessão de crédito ou de outros serviços financeiros vai começar a ter problemas e quem vai pagar é outra vez que o contribuinte porque em Portugal não há coragem de fazer com que os prejuízos privados se mantenham privados não há um dogma disse Rui Rio não há um dogma não sentindo eu dizer que tem de ficar público a aditar não se efetivamente começar a ter prejuízo começar a ser mal gerido começar a servir para aquilo que a seguir ao 25 de Abril a banca pública servia foi como o João Coutinho disse a dar crédito a quem interessava politicamente nem pensar agora se se contemplar nem pensar significa privatize evidentemente pá levam mas lá está mas vão mais depressa à falência do que os outros percebes sim mas o BERS também não é um exemplo muito bom não e sim levam intervenção mas é porque em Portugal há esta política que eu ainda não pá eu confesso que também não percebo nada de economia portanto gostava que alguém me explicasse isto mas eu não percebo aliás até percebo mais ou menos mas custa-me um bocado agarrar o conceito que é porque é que em Portugal se salva todos os bancos basicamente os bancos em Portugal podem fazer toda a merda que quiserem que nunca se deixe afundar um banco porque tem demasiadas pessoas que dependem do banco e demasiadas pessoas que têm lá dinheiro e etc então não dá jeito o banco ir à falência pá e eu não consigo perceber provoca crises é pá pois está bem mas ó Gonçalo eu acho que eu acho que tu injetar dinheiro nos bancos é que provoca as crises provoca crises de quê percebes poupanças de vidas pá pois está mas imagina até 100 mil euros o banco é responsável até 100 mil euros supostamente os bancos têm que inenizar certo têm que pagar aquele valor até 100 mil euros agora sei lá também tens o dinheiro num banco que está um bocado instável é um bocado uma responsabilidade tua não é é um bocado difícil e capitais de empresas que estejam no banco é pá pois sabes quem é que é responsabilidade é difícil dizer isso mas é verdade é responsabilidade das empresas não é do Estado pá claro que isso depois é um ganda brocha mas é o que é pá as empresas também devem saber quando é que os bancos estão quando é que os bancos estão em crise e os bancos também metem-se nesses buracos se arrastam a merda toda atrás é muito difícil isto é um conceito muito abstrato e pá aí vai ser difícil de resolver eventualmente mas imagina a partir do momento em que tu pões dinheiro num banco a responsabilidade é tua certo se a empresa tem capital no banco quem é que é a responsabilidade é do banco e da empresa certo não é do Estado o que é que o Estado tem a ver com isso o Estado quando tu muito vai lá enterrar dinheiro que é para tu não te lixares e exatamente o ideal é ter o dinheiro dividido pelos bancos não digo isso então porquê porquê que eu não posso dizer isso é haver regulação da banca e transparência pois que é uma coisa que não existe em Portugal mas tu não podes meter capital quando o banco está estável e passado anos entrar em parafuso se os bancos sempre tiveram os resgatos eles não têm razão para fazer gestão de risco comprem ações fica melhor o dinheiro foram as pessoas claro que não não estou a dizer que as culpadas do BES foram as pessoas vocês começam logo a entrar eu não digo que vocês são muito emocionais vocês são bem emocionais nas cenas eu digo uma coisa e vocês vão buscar outra coisa que não tem nada a ver a culpa é das pessoas não é desci não é nada disso que eu estou a dizer claro que a culpa não é das pessoas no entanto as pessoas têm alguma responsabilidade em lá ter o dinheiro pá não sei fui eu a culpa do BES a culpa do BES ter ido abaixo foi minha eu tinha dinheiro no BES mas bem por sinal foi parar ao novo banco misteriosamente portanto pá pronto sei lá também não tinha lá muito dinheiro diga-se de passagem aliás sempre tive mais dinheiro na caixa que também verdadeiramente pá depois um gajo o problema sabem qual é que é o problema é que os gajos não sabem que banco é que há de confiar não é é difícil então é um banco então é um banco é normal as pessoas põem lá dinheiro ou não claro mas tem que ser um banco confiável uma semana antes com o cavaco a dizer para se investir ó mas ó mas ó nerdings olha lá estamos em que país o melhor é teres várias contas exatamente claro mas enquanto eu estava a dizer agora não estava a falar na caixa era a banca toda nacionalizada a dada altura nos anos 70 e 80 começou-se a comportar dessa maneira na altura em que eu comecei a trabalhar que saí da faculdade era assim que a banca pública se comportava até depois ser privatizada e bem agora uma coisa é a banca ser toda nacionalizada outra coisa é o Estado ter um instrumento para poder influenciar tem que ir lá ver isso negativo que não há negativo a economia deixa-me perguntar ao João Cotrinho Figueiredo porque tem-se falado muito de menos Estado mais Estado num país como o nosso o que é que aconteceria por exemplo aos trabalhadores da função pública seria para reduzir teriam funções idênticas teriam funções idênticas em prestadores de serviços públicos privados e significam o que? exatamente para que as pessoas percebam por exemplo hoje temos um Serviço Nacional de Saúde que é integralmente composto por prestadores públicos portanto temos uma função de financiamento que é o orçamento do Estado que é público e a prestação é pública hospitais públicos centros de saúde etc há algumas convenções e subcontratações mas o grosso é pública sobretudo a propriedade pública e quem paga e suporta os desperdícios e os custos distos é o público ou seja todos nós os contribuintes o nosso modelo o que defende é que os prestadores possam dizer de qualquer natureza públicos privados ou sociais e são as pessoas que escolhem a que prestador querem recorrer sendo que o financiamento se mantém público isso eu percebo portanto mantém-se o financiamento público para o horário público para o orçamento é idêntico para as pessoas que continuam a ter o acesso universal a todas as valências que têm hoje sem exclusões sem pré-existência sem nada disso com um custo tendencialmente gratuito tal como hoje e universal com uma diferença melhor qualidade de entendimento e muito menos listas de espera não foi essa a questão que eu coloquei mas eu já lá volto e a coisa não lembrava não quis fugir não mas fugiu acabou por fugir porque eu perguntei o que é que vai fazer aos mais de 700 mil funcionários públicos que trabalham para o Estado investidores privados que possam entrar no negócio da saúde ou aumentar o seu preço no negócio da saúde precisam de colaboradores e é natural que sejam colaboradores que tivessem sim mas o que é que acontece ao vínculo que têm neste momento com o Estado como toda a gente condicionado como sabe o João Petrificio como toda a gente que decide mudar de emprego deixa ter um vínculo com o empregador e passa até com o outro mas que decide ou que lhe é imposto eu decido evidentemente Rui Rio como é que vê este raciocínio realmente à educação e à saúde há também aqui uma divergência notória porque aquilo que a IEL defende é que um cidadão uma vez que necessite de um apoio médico se dirija possa escolher dirige-se ao privado ou dirige-se ao público e o público paga ora eu entendo que isso pode acontecer se as coisas estiverem contratualizadas claro se estiverem em subsistência atualizadas agora eu pura e simplesmente saio de casa e vou ao privado ou ao público conforme quiser ou se pego no meu filho e põe no público ou no privado conforme quiser o Estado paga acho que não acho que o Estado tem a obrigação de prestar um excelente serviço público mas a proposta da IEL é exatamente essa isso está contratualizado como assim? isso é um sistema de saúde e um sistema de educação eu que defendo o que nós defendemos é como se fosse uma ADSE disponível para todos os portugueses mas não pode haver vocês em tempos defender uma ADSE transversal para todos que penso que já não defendem é absolutamente impossível se quiserem pensar os portugueses que estão lá a ouvir em casa se quiserem pensar em várias ADSEs que sabem como é que funciona as pessoas são aderentes e recorrem aos serviços de saúde que essa ADSE contratou previamente e recorrem livremente e não fazem ideia mas o que está a dizer é que não há uma liberalização destes setores uma liberalização tanto da educação como da área da saúde em que o utente o cidadão escolhe onde quer colocar os filhos e em que hospital é que quer ir isto é ou não a liberalização há a liberalização a liberalização mais importante de todas que é dar às pessoas a liberdade de escolher onde é que querem ser atendidos ou onde é que querem ter os seus filhos a estudar é a liberalização mais importante mas aqui a visão é completamente diferente a do PSD pois a do PSD a do PSD é diferente mas isto este problema isto vai-se pôr aqui um stress grande porque claro que as pessoas vão fugir todas para os privados eu acho que é natural ou seja se der a opção de escolha a uma pessoa de colocar os filhos no privado ou no público neste caso falando da educação pois realmente não sei eu vou ser sincero eu não punho os meus filhos no privado eu não punho os meus filhos a estudarem em colégios pá não punho os públicos têm de melhorar pois claro mas eu não mas eu não sim em termos de saúde sim eu aliás eu vou ao privado hoje eu vou ao privado eu já há muitos anos que vou ao privado já não vou ao público eu não vou ao público vou sempre a privados mas eu vou a privados primeiro tinha a ADSE tinha a usufruidade da ADSE dos meus pais e agora tenho médios portanto vou sempre ao privado ou ao hospital da Luz ou à trofa como me dá mais jeito mas mas honestamente mas honestamente em educação punha no público mas de resto privado sempre pois é isso 4 mil para ser internado no hospital da Luz pois claro a minha visão é completamente diferente o Estado tem a obrigação de prestar o serviço público de educação de qualidade eu se quero pôr os meus filhos no privado e eu pus por exemplo eu se quero pôr os meus filhos no privado põe-me no privado e pago dir-me-á assim bom e porquê que não pôs no público porque efetivamente considero que o público não dá a garantia de qualidade que lhe a dar e tem de dar essa garantia de qualidade nos hospitais é a mesma coisa nós temos de ter um Serviço Nacional de Saúde capaz de responder percebemos que pelas dificuldades neste momento é impossível só que os hospitais públicos prestar esse serviço degradou-se tudo como nós sabemos as listas de espera nos cuidados de saúde primeiros não há um médico de família tudo isso sabemos isso tudo então estando capacidade instalada no setor social no setor privado vamos nós Estado contratualizar com eles fazendo e eu não tenho medo da palavra um negócio porque o negócio é quando ganham os dois o privado ganha pois mal fora se o privado vinha para perder dinheiro e nós ganhamos ganhamos pois porque conseguimos prestar um serviço melhor e mais barato se assim for porque é que não devemos contratualizar com o privado quando a capacidade instalada pública não chega e há capacidade instalada no privado não há liberdade de escolha no modelo defendido pelo PSD agora em termos públicos não há liberdade de escolha há isto eu vou a um privado posso ir a um privado na minha zona digamos assim porque ele está contratualizado está a prestar um serviço público aí eu vou ao privado caso contrário só se tiver um seguro na questão da liberdade de escolha o Estado paga paga baixas de impostos paga a opção que as pessoas decidem na hora e a questão é num país pequeno como Portugal com a dívida que nós temos como é que isto é possível como é que condiciona estas despesas a partir do princípio que é mais caro quando é a probabilidade de ser Frank obrigado pelo Prime thank you obrigado pelo Frank obrigado pelo Frank obrigado pelo Prime obrigado pelo Prime mais barato ou ser o preço idético é enorme porque soubemos há poucos meses que o senhor ministro de educação diz que o custo médio de um aluno no ensino público secundário são 6.200 euros por ano quantas escolas particulares é que cobram 6.200 euros de propinas eu digo-lhe muito muito poucas portanto se isto fosse verdade é um número que eu imagino que esteja mal copiado a católica mas se isto fosse que é uma universidade verdade o Estado ao permitir ao pagar a frequência de colegios privados a muitas das crianças de Portugal estaria a poupar dinheiro não é isso que eu estou a dizer porque como digo desconfio das contas estou a dizer o seguinte o que é importante porque está a dar cabo do elevador social que a educação devia ser o que está a dar cabo disso é a obrigatoriedade de alguém só porque nasceu em determinado código postal ou resíduo sim depende do curso no meu curso eram 500 por mês em determinado código postal ter que ir para aquela escola e se não tiver dinheiro e se não tiver posse na sua família estar obrigada a ir para aquela escola independentemente de gostar da qualidade do ensino do currículo que ele oferece da autonomia de currículo que tem não pode ser isto está a limitar o crescimento de dezenas de milhares de jovens em Portugal e está a eternizar um ciclo de pobreza um ciclo de pobreza isto sim eterniza um ciclo de pobreza que temos que rouber o problema pois este raciocínio está bem o problema é que depois a escola pública tem de se manter e portanto se depois a família mete o filho sempre no privado porque o privado é melhor nós temos os gastos na escola pública a escola pública degrada-se cada vez mais e temos os gastos na mesma o que está a dizer é a escola pública ter qualidade uma qualidade que não tem o que está a dizer não faz sentido nenhum porque tivemos a errar durante não sei quantos anos a construir um parque escolar e um sistema educativo presta mau serviço agora para não perder dinheiro com isso não vamos criar um bom mas a escola pública não tem que prestar mau serviço pode prestar pode e deve prestar bom serviço aí é que se calhar divergimos não vai modelar isto pelo Tiago em minha opinião só presta um bom serviço em minha opinião só presta um bom serviço se estiver num regime de concorrência que os obriga a melhorar mas é isso aí exatamente mas para ter concorrência eu tenho que poder escolher é claro exatamente é exatamente isto é verdade é exatamente isto meu eu não percebo este ponto agora do Rui Rio então quer dizer é exatamente isto que o Coutinho de Figueira está a dizer então se as pessoas não podem escolher se não têm dinheiro para escolher e se não podem e se não tiver dinheiro para escolher têm que expor o público como é que isso é um sistema justo não é é lógico e aí está bem mas aí tem de ter o público o gestor público a exigir às escolas privadas o mesmo nível de qualidade que os privados conseguem nós também temos de fazerem um desconto porque uma coisa é o colégio privado que leva miúdos e miúdas de um extrato social mais elevado ai Ruir não eia meu Deus eia o que é que ele foi fazer que desgraça meu ai minha nossa senhora isto é mesmo elitismo puro e duro pá isto é elitismo puro e duro é por isto que eu não consigo votar no PSD estão a ver é exatamente isto já chegou ali onde eu queria é exatamente isto é por isto que eu não consigo votar no PSD isto é elitismo isto é mesmo elitismo é a verdade é pá imagina é a verdade mas não devia ser percebes não devia ser isto é elitismo isto é a verdade é a realidade mas não devia ser ou seja o que o Trinto Figueiredo propõe é uma proposta muito mais justa do que propriamente porque imagina se toda a gente escolher meter os filhos no privado eventualmente o público tem que responder certo e o privado não vai ficar assim tão bom imagina se toda a gente ou seja o privado tem um ensino superior também ao público em grande parte porque são muito menos pessoas são muito menos pessoas são muito menos alunos por turma muito menos e também porque são alunos de um extrato social mais elevado como o Rui Rio está a dizer se isto for se isto como a IAL propõe for aberto ao público e haver poder de escolha entre públicos e privados basicamente o que acontece é que o privado também não vai ficar um serviço assim tão bom como é mas sim deixa-me pôr para trás para ouvir o cu calma jovem já vai espera lá calma amigos espera aí é um nível de qualidade que os privados conseguem nós também temos de fazerem um desconto porque uma coisa é o colégio privado que leva miúdos e miúdas de um extrato social mais elevado onde tudo é mais simples e a escola pública leva com dúvida que é mais difícil e pessoas de extrato social menos favorecidas é imenso talento e imensa qualidade exatamente nós também é muito simples no privado no público é mais difícil também temos de ver isso agora a obrigação do Estado nem passa pela cabeça que não apresente não se esforce para apresentar não eu digo não digas isso porque isto é ou seja nesta temática que eles estão a discutir ou seja destacar que as crianças são de um Estado social elevado não ajuda em nada este debate eu só digo isso por causa é verdade mas não ajuda nada dizer isso não ajuda nada neste debate em que é que isso ajuda nesta situação em particular não ajuda em nada eu pá acredito mesmo que a proposta do Coutinho de Figueiredo faz todo o sentido que é disponibilizar ou seja as escolas privadas têm obviamente que aceitar esta contratualização certo? não pode ser obrigadas ninguém vai ser obrigado portanto não vão ser todas as escolas privadas que vão aceitar este modelo atenção as que aceitarem este modelo vão ter que receber pá miúdos de outros estratos sociais e vão ter que saber lidar com isso pronto é isso então mas vai um gajo pagar para uma escola privada funcionar tu pagas para uma escola pública funcionar qual é a diferença? se puderes pôr lá os teus filhos porque não? que diferença é que isso te faz na tua vida? nada qual é a diferença? nenhuma privada vai querer acena-lhes com o dinheiro e vais ver se não querem acena-lhes com o financiamento que dás ao público e vais ver se eles não querem essa negociação com o governo tu pagas a pública basicamente não vai haver diferença nenhuma é só a gestão a única diferença é a gestão basicamente claro vem-se pagar se o governo pagar como paga as escolas públicas pronto se o governo paga 6 mil euros por aluno na escola pública se pagás isso ao privado achas que o privado vai dizer ah não, não queremos o quê? pagar o governo pagar mais do que as pessoas que nos pagam a nós para andar aqui uma pessoa não não queremos isso então ganhar mais dinheiro não queremos não queremos ganhar mais dinheiro não são treta nada isso já foi fact-checked é verdade isso é verdade é uma realidade isso foi fact-checked já pagas mais em algumas escolas privadas e se for assim é um mau negócio para elas e elas não vão entrar foi o próprio ministro que admitiu esse valor pronto portanto não sei porque é que estamos aqui com esta com esta conversa acho que tudo faz mais sentido epá 6 mil porque 4 mil são corrupção onde é que tens esses dados onde é que tens esses dados para afirmar isso não tens é papaias portanto não vale a pena é realmente uma ideia maravilhosa socialmente meter uma porcentagem residual de miúdos de um extrato social mais baixo numa escola pública é realmente uma ideia maravilhosa numa escola pública é o que já acontece algumas podem entrar mas todas não pronto não vão entrar todos os privados mas isso como é lógico acho que ninguém está a partir do pressuposto de vão entrar todos os privados amigos ninguém está a partir desse pressuposto mas alguns que considerarem que o negócio é bom vão entrar certamente nesta situação e vai haver muitas famílias que vão dizer ok vou querer se calhar por conveniência vão querer pôr os filhos no privado pode não haver vagas essa também é outra cena pode não haver vagas mas vão querer vão haver pessoas famílias que vão querer pôr os filhos no privado há essa possibilidade o Estado financia tudo certo pá e depois acaba aos aos colégios privados enfim pá gerirem isto gerirem estes alunos basicamente acho que isto é uma solução super bacana é dar às pessoas a hipótese de poderem escolher um ensino privado para os filhos sem terem que o bancar acho que isto é incrível também tem que perceber se isto é bem assim como ele diz que é mas pá mas se for assim como ele pelo menos está a dizer aqui para mim pelo menos é perfeito como é que as escolas públicas respondem depois como assim respondem as escolas públicas vão continuar a funcionar se calhar até lhes vai aliviar a carga de alunos absurda que elas têm respondem com o que vão ter menos alunos menos menos gente por turma o que é que tu queres melhor se calhar até o público vai funcionar melhor se calhar se calhar até o público funciona melhor como tens dito é uma utopia o que é esta situação não me parece não me parece há dinheiro a entrar e a sair onde é que isto é uma utopia a esquerda não quer que as pessoas possam escolher mas fica-te muito mais caro o ensino mas como assim fica mais caro porque é que há de ficar mais caro se tu bancas uma escola pública porque é que não se des o mesmo dinheiro a uma privada em que é que te fica mais caro estamos a ver duas pessoas dos partidos políticos percebem na economia finalmente longe o melhor de volta até agora porque tens de pagar dois ensinos mano imagina espera lá calma lá como assim tens de pagar dois ensinos não tens de pagar dois ensinos a proposta da IL não é bancar um ensino privado todo malta é isso que vocês não estão a perceber a proposta não é essa é contratualizar nenhuma escola imaginem acham que é o governo que vai exigir uma escola privada que deixe de repente que deixe de repente ser privada e aceita alunos públicos só porque sim sem ganharem nada com isso claro que não mas como é que esses seis capas estão distribuídos por cada aluno foi aquilo que o ministro foram dados que o ministro divulgou que supostamente o Estado gasta 6 mil euros com cada aluno do público certo imaginem se esses 6 mil como é que estão distribuídos não faço ideia isso tem que ir perguntar ao governo agora se esses 6 mil euros forem investidos num aluno que precisa de ir para o privado não estão a perceber qual é que é a cena 6 mil ao ano sim que no fundo vai dar a mensalidade iam pôr depois no privado na mesma no privado na mesma iam pô-los no privado na mesma punham-nos noutros privados se não queriam pôr naqueles privados com mistura com alunos públicos punham-loutros privados isto há sempre resposta para isso amigos e aquilo só servia para roubar guita ao Estado mas isso tentou-se com as escolas público-privadas andei em uma e aquilo só servia para roubar guita ao Estado em que medida é que roubava guita ao Estado ovilhaco porquê porquê que diz isso é verdade que é só coninhas com nota no privado como assim no privado em que privado mano na católica vou ser sincero pá eu sei que vos vais chocar mas para mim o ensino que eu tive na católica foi um ensino de bueda legítimo nunca vi lá nada de estranho nunca vi lá nada de estranho para ser investido no privado de facto no fundo isso é irrelevante se puderes ir para uma outra escola mas aparentemente que os privados obrigarem alguém a pagar um cêntimo que seja isto começa a ser um desinvestimento no público sem tradução pá mas ó morte imagina mas a partir do momento que isso acontece isso é uma violação da contratação isso é uma violação da contratação meu tu não podes fazer isso então vais violar o contrato que tens com o público claro que não isso nem tem interesse para eles meu ó mas não claro que não tens as públicas vazias acham que os privados conseguem responder à carga de alunos que os públicos conseguem e vamos ser honestos isso ia acontecer em que? nas grandes cidades provavelmente não estamos a falar das aldeias vocês estão a achar que de repente a malta que vive em Santa Combadão ia meter os alunos todos no valsacina claro que não vai acontecer isto malta não é que isto vai acontecer tipo vocês também quer dizer não vamos ser temos que ser sérios nisto malta não estou não não estou mas quero pá o nerding porque depois tinhas as públicas vazias ok não estou a par mas o que é que aconteceu em vez de me dizer que eu não estou a par explica-me são estes pais a bancar havendo isto estes pais iriam querer manter os filhos nas privadas sem ser o Estado a bancar mas a ser o Estado a bancar espero que me tenha feito ideia fizeste então mas olha lá ó Tony do Rock imagina o que não estás a perceber é que os pais que metem os filhos nas privadas são estes pais a bancar certo havendo isso estes pais iriam querer manter os filhos nas privadas mas ser o Estado a bancar certo e em que é que isso prejudica alguém é o Estado a pagar mais dinheiro é isso e a gastar mais dinheiro com os putos que iam passar a andar no privado de borda é isso é essa são mais 6 mil do que antes sim acham que são assim tantas pessoas que os pais podiam ter 5% das ações das privadas não está a ser coerentes e disseste que os pais podiam ter 5% das ações das privadas onde é que eu disse isso mas acham que era assim tanta gente eu não acredito que seja assim tanta gente porque imaginem vamos ser realistas porque é que um gajo rico decide pôr um filho numa privada porque é que um gajo rico decide pôr um filho numa privada deem-me irrazões porque o serviço é melhor certo segurança certo estatuto elitismo ok então agora digo-vos assim se a escola passasse a aceitar pessoas de random acham que acham que essa pessoa ia continuar a pôr lá os filhos é pá bem desculpa não quero a tua contribuição nesta situação vá adeus até amanhã não primeiro não é melhor não é melhor já sei que não é isso homem tu não tens noção absolutamente nenhuma como é que a privada não é que uma menina privada porque não quero um nino misturado com as comalhas era exatamente isso que eu ia dizer mas não me deixas acabar mas é que isso é que faz as pessoas crescerem como devem ser está bem mas estamos a entrar em campos emocionais que não interessam nada para isto o que eu estava a dizer é que se formos por essa situação que vocês estão a dizer que a malta de repente começa a pôr os miúdos todos no privado e o Estado a financiar os gás ricos não vão querer pôr os putos vão pôr em outra escola privada qualquer que não tem acordo como é lógico portanto o dinheiro vai ser na mesma vai ser na mesma aplicado qual é a diferença é só para dizer que de repente as escolas privadas têm acordos com o Estado de repente passam a ter alunos é só isso eu só vi isso agora falares agora não ouvi o teu debate agora estava aí alguém a chamar a atenção para aqueles colégios GPS que era isso sim das publico ou privadas e o que é que isso tinha de especial mas porquê ninguém me sabe explicar porquê porque as pessoas não são sérias mas em que sérias em que as pessoas o problema é que o ser humano mas eu não consigo perceber em que é que perdes dinheiro em que ninguém me sabe dizer isso especificamente não é perder dinheiro é porque os gajos que estão no privado arranjam maneira de comer dinheiro ao Estado e não dar melhores condições a quem lá trabalha porque as pessoas eram tinham trabalho a dobrar sim tu sabes o que é que um professor no privado trabalha a mais em relação a um professor do público que nós já trabalhamos bastante sim mas o que é que isso tem a ver com a conversa mas agora de repente estamos a falar de professores ou de alunos eu já nem estou a perceber nada disto ok mas em que como é que eles roubam dinheiro ao Estado os colégios se o Estado tem aquele valor metem dinheiro nesses colégios porque é que existiam esses colégios porque naquela zona não haviam escolas escolas para compensar o o que acontece é que as condições de trabalho não eram melhores mas para quem? para os professores e os alunos mas o que interessava aí eram os alunos os alunos que não iam para a pública porque não havia vagas iam para aquela escola e depois? não havia vagas eles é que começaram a construir colégios não é? sim e eles amparcavam os alunos havia escolas públicas ao lado se calhar que não tinham alunos então porque é que o Estado dava dinheiro ao colégio mesmo? então mas isso é um negócio mal feito felizmente os políticos e não estou a falar de nenhum em particular mas todos no geral são outros arranjam sempre maneiras para o ser humano mas imagina eu continuo na mesma linha de pensamento que é se há uma escola pública eu acho que isso não tem nada a ver com aquilo que está a ser proposto aqui se há uma escola pública ao lado e não tem vagas porque é que rei se vai investir num colégio ao lado? não faz sentido pronto isso aí é trafalhice mas o que é que isso tem a ver com o caso que estamos aqui a falar pronto e por estarmos escaldados com um colégio ou dois ou três ou vinte de repente já ninguém quer fazer a mesma coisa é isso? a proposta porque estou-te a dizer que só acompanhei este bocadinho agora o teu está bem pronto ou seja então pronto eu não estou a nada eludido aquilo que eu estou a dizer é imaginem se o dinheiro fosse aplicado o mesmo dinheiro que serve para financiar um aluno supostamente no público fosse aplicado num privado isto corria bem ok? corria bem agora partindo do pressuposto que é esse dinheiro se for mais claro que não corre bem mas isso claro que não isso ninguém está eu acho que ninguém está a propor isso então mas para isso então mas para isso também então pronto mas o que é que isso tem a ver com aquilo que se está a discutir aqui isso é já vamos entrar num campo da corrupção peço desculpa Tchim mas o que está a ser dito não é verdade estudei numa escola com o contrato de associação o ensino foi excelente e as próprias pessoas adoravam lá trabalhar porque era bem gerido mas isso depois depende da boa gestão a questão é se o Estado decide até o Estado aí é que tem que ser sério o Estado aí é que tem que ser sério não são as escolas percebem? não corria porque ias rebentar com o resto dos privados onde não investisses rebentar como assim? seria uma boa medida que iria cancelar algumas medidas de povoação do interior visto que algumas pessoas por preferir o privado iriam com as grandes urbanizações ou achas que iriam abrir privadas no Alentejo pensando nisso as aldeias não achas que seria uma medida que iria cancelar algumas medidas de povoação do interior então mas porquê? as pessoas iam mudar de área de residência por causa de uma escola? claro que a corrupção tem que ser um peso a medir mas imaginem se isto for regularizado obviamente e se o dinheiro for bem aplicado mas isso também pode haver corrupção no público porra isso é a mesma cena é pá oh nerding sai e tens cheio de moscas foda-se já não tenho paciência para te aturar desculpa lá foda-se que já é verdice agora eu tenho que adivicar do meu espaço porque tu queres falar deves estar a brincar comigo mas não lhe abre a tua stream e vai para lá falar de lá tu olha que caraça queria talvez respeitando as diferenças que temos tido e a vontade de que temos de construir algo diferente aos sadismos que tens gerido eu queria talvez explicar de uma forma gráfica às pessoas o que é que estamos aqui a falar Portugal está numa espécie de corrida e está mesmo corrida de desenvolvimento dos outros países europeus já vimos que o PS estamos a andar para trás vimos os outros corredores do leste ultrapassarmos e vai continuar vai continuar Portugal caminha para a cauda da Europa com o PSD parece que conseguimos não andar muito para trás mas não vimos também aquela força de energia para chegar à frente precisam de energia reformista é a dina é a dina qualquer coisa diz-lhe que há uma dina qualquer coisa não sei também já teve energia reformista da iniciativa liberal para chegar à frente do poltão para pôr Portugal à frente então deixe-me não terminar e aproveito a deixa porque isto é um bocadinho como a pescadinha rado na boca voltamos ao início para perguntar a Rui Rio que depois deste debate ideológico foi interessante certamente seguir se na prática e dependendo da votação que o senhor tiver pronto o dino finalmente conseguiu-me dar uma razão conseguiu-me dar uma razão específica e aqui ok já aceito este argumento o dino acabou de me dizer o custo de 6 mil euros é um custo total incluindo custos fixos o custo marginal é menor que isso se um aluno passar do público para o privado o Estado não poupa 6 mil o Estado tem que manter os custos fixos não invalida dar o mesmo custo marginal a um privado igual ao que é gasto no público pronto assim já percebo agora ninguém me disse isto aqui toda a gente disse mas é óbvio e eu assim não consigo chegar lá não mano isto nunca foi dito assim desta maneira desculpa lá assim desta maneira nunca foi dito eu estive aqui atento a ler o que vocês estavam a escrever e ninguém me foi capaz de explicar isto assim apenas deu 6 mil euros como exemplo ele disse logo que os valores podiam estar errados certo mas de qualquer das formas os valores podem ser variáveis ou seja o Estado com um aluno pode gastar esse dinheiro com outro pode não gastar e por isso se calhar não justifica esta proposta porque passando um aluno para o privado eles iriam ter que negociar em valores fixos portanto aí se calhar sim iam perder dinheiro pronto aí iam perder dinheiro pronto aí já aceito aí já aceito que eles percam dinheiro pronto certo aí sim senhor tem toda a razão agora pá lá está é financiar também concordas com a IEL na legalização da eutanásia sim mas isso já concordo há muito tempo não é preciso ser com a IEL além disso as privadas assumem lucro enquanto que o Estado apenas financia a educação pela educação ao financiar o privado das duas uma ou financias por completo ou gastas mais ou financias com umas financias as públicas e o privado sai a perder e não passam de acordo pronto é isso é isso mas pronto mas isso lá isso ia ficar da parte dos privados que eu acho que é essa a medida da IEL honestamente é financiar o privado como financiarias as públicas e sinceramente eu vejo que muitos privados não iriam aceitar esse contrato e era isso que eu estava a dizer há pouco que iria haver malta que não ia com isso 30 se o Iniciativa Liberal ou a Iniciativa Liberal poderá ocupar num governo do PSD a posição que era tradicionalmente ocupada pelo CDS eu não quero dizer isso assim dessa forma quero dizer de outra forma parecida que é quer a Iniciativa Liberal quer o CDS são parceiros com os quais o PSD facilmente se entende a Iniciativa Liberal que está a começar tem pouco tempo facilmente se entenderá agora para isso também é preciso primeiro que eu ganhe as eleições para ser indicado primeiro-ministro e que a direita tenha votos suficientes para fazer pelo menos 116 que cheguem a algum consenso e está disponível o João Coutinho Figueiredo para poder vir a ser quem sabe o número 2 de Rui Rio eu em termos pessoais não vou comentar estou disponível para construir uma alternativa ao socialismo que nos tem desgovernado e citando um tweet que eu vi recentemente e para garantir que um voto dado no Rio não vai parar ao coste construir uma alternativa é apenas a nível de incidência parlamentar ou mais do que isso não fazemos questão ao contrário de outros lugares nunca nos batemos por cargos não fazemos questão não o que nos interessa são as ideias é evidente que a confiança e a determinação das pessoas que levam essas ideias à prática conta conta também não dispomos fora dessa responsabilidade mas o essencial é que Portugal tenha finalmente um conjunto de políticas liberais que possa produzir crescimento espero dizer que o voto na IEL não ponha António Costa a primeira não ponha mais pressa põe um no PSD João Coutrino Figueiredo e Rui Rio muito obrigada pela presença esta noite na SIC aqui na SIC estarei na próxima 4ª é as que tiram minhas ideias foi bom o frente a frente entre Rui Rio mais uma vez e Jerónimo de Sousa do Partido Comunista no mesmo dia mas às 10 da noite João Coutrino Figueiredo estará a bater com Rui Tavares do Livre na SIC Notícias com a moderação Rosa Oliveira agora deixem-me aqui antes de terminarmos deixem-me só dizer aqui uma coisa imaginem malta eu não sou detentor da verdade completa ok há muitas coisas que eu efetivamente não sei principalmente sobre estes temas e como tal muitas vezes uma das coisas que eu faço é tentar usar a ferramenta que me está aqui à frente apresentada para perceber isto como tal uso o facto de alguns de vocês saberem efetivamente aquilo que estão a dizer para tentar perceber melhor as coisas e neste debate em particular nesta situação do financiamento do privado eu tenho dificuldades e quero tentar perceber realmente como é que as coisas fazem agora se vocês não me explicam como deve de ser como é que as coisas são eu não consigo chegar lá percebem ou seja se vocês me dizem a típica frase do mas isso é óbvio eu não vou chegar lá meu por muito óbvio que seja porque eu não estou dentro deste financiamento eu não conhecia por exemplo esta situação das escolas público-privadas e há aqui muita malta que pelos vistos esteve nessa realidade eu não conhecia eu sempre andei em ensino público sempre até ao final do secundário depois calhou ir para uma privada na universidade porque pronto olha foi o curso onde eu me inscrevi e pá por sinal não me arrependo minimamente mas lá está man eu acho que houve aí pessoal que numa linha me disse exatamente o qual era a justificação para isto não ser uma boa ideia e é isto que eu preciso é isto que eu preciso já fazes muito mais que outras infelências que apenas fazem de conta que não conseguem ajudar a combater a abstenção é pá eu sempre que posso tento dizer à malta para ir votar acho muito importante e acho muito sinceramente quem não vota é irresponsável mesmo que vá votar em branco pá quem não vota é irresponsavelmente desculpem é a irresponsabilidade mesmo não há desculpa sequer não há desculpa nenhuma para a abstenção portanto pá esta é a minha posição é pá cefas imagina não é por teres 30h de escrever merda que tu não vais deixar de escrever numa cena positiva pá pronto é essa é essa a minha é essa a minha cena são supostos de ser parciais e não totais o programa da IL parece dizer isto mesmo a proposta para os financiamentos para a educação no ensino privado são supostos de ser parciais e não totais pronto às PPPs na saúde avaliação seria feita antes da conta de atualização que é o que faz sentido se tivesses filhos metias na escola pública ou privada pública pública sim senhor pelo menos agora que não tenho filhos pá não sei não sei mais tarde é uma balança apesar mano porque imagina porque eu eu andei na escola pública eu andei na escola pública e e acho que fez falta para eu para eu pá para me moldar enquanto ser humano estás a ver acho que se tivesse andado num colégio muito provavelmente e digo isto para alguns colegas meus que conheci na católica que andaram em escolas privadas a vida toda acho que se não tivesse andado na escola pública não me tinha dado algumas luzes de algumas coisas principalmente a perceber que há pessoas que não têm a mesma realidade que eu imaginem eu sou uma pessoa que cresci numa classe média nunca tive dificuldades na vida nunca passei por dificuldades felizmente os meus pais sempre me deram tudo e como tal fez-me falta andar na escola pública principalmente na escola pública em que andei que é literalmente aí cima de um bairro social para perceber que há pessoas que vêm numa realidade completamente oposta da minha e para sentir empatia portanto isso foi importante e depois também foi importante ter andado numa escola privada nomeadamente na católica para perceber que há pessoas que vêm numa realidade completamente oposta das pessoas com que eu andei na escola pública pronto e também perceber o que é que molda cada uma dessas pessoas pá e pronto e tirar as minhas ilações portanto foi importante isso para moldar o meu caráter e para me fazer crescer sinceramente sim sim a escola pública tem muita coisa que é importante muito sinceramente tem tem sempre pronto é isso